Um olá a todos! Para quem não me conhece, meu nome é Eliane Lobo. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre esse sistema de avaliação bioenergética dos meridianos, o Rio Doraco. O Rio Doraco é um sistema criado por Dr. Nakatani na década de 50, que comprovou cientificamente a existência de uma verdadeira circulação energética percorrendo todo o corpo, circulação esta já considerada pelos orientais desde a antiguidade. Em seus estudos, Dr. Nakatani descobriu uma série de pontos de baixa resistência elétrica ou de alta condutividade, organizados que criavam linhas, percursos, longitudinais pelo corpo. Este fato fez com que a teoria dos meridianos da medicina chinesa fosse finalmente reconhecida e validada. Rio Doraco Temos que Rio significa boa, Do significa eletrocondutor, Draco significa linha ou canal. Dr. Nakatani foi a primeira pessoa que mediu a atividade elétrica dos pontos de acupuntura e o primeiro a formular critérios de diagnóstico e tratamento a partir dessas medições. Como funciona um aparelho de Rio Doraco? Os conceitos básicos de um aparelho Rio Doraco são os mesmos. Se utilizam de uma tensão constante e uma corrente variável para a leitura energética dos canais principais de energia. Os aparelhos mais modernos facilitam muito todo o processamento dos dados. Alguns aparelhos mais antigos necessitavam que todos os dados e cálculos fossem registrados e calculados manualmente. Atualmente, os aparelhos mais modernos são simplesmente conectados a um computador que registrará os dados e fará os cálculos automaticamente. E todas essas informações poderão ser armazenadas, arquivadas para futuros comparativos, estudos e até como fonte de pesquisa. Basicamente, este equipamento Rio Doraco é dotado de dois eletrodos. Um dos eletrodos é um bastão de retorno, o paciente segura com a mão. E o segundo é um bastão de medição, manipulado pelo terapeuta, que é posto em contato direto nos pontos Rio Doraco, ou de leitura, fechando assim o circuito no paciente. É importante que a medição seja muito bem feita, pois é durante este processo que os dados são colhidos e o gráfico vai sendo produzido. Os eletrodos, quando fecham um circuito, permitem a circulação de uma corrente máxima de 200 microamperes, ou seja, uma microcorrente. O paciente não sente nada e não tem risco de que leve qualquer tipo de choque, e é importante que ele saiba disso. Quer saber mais sobre o Rio Doraco? Adquira já o seu e-book. Veja na descrição deste vídeo. Até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!